A gente andava em turma, a gente andava pelo cemitério e a gente olhava muito túmulo de criança, é muito, muito, muito recém-nascido, muito. Morria assim, no primeiro ano de Brasil tinha uma mortalidade infantil e neonatal altíssima. Era assim, absurdo o número de crianças que morriam durante a gestação ou no parto. Hoje isso daí é muito, é reduzidíssimo. Exames complementares, exames laboratoriais, exames da cardiotoco, uma série de coisas, mas o adivinho da tecnologia das UTIs neonatal, que recebe as crianças prematuras, a mortalidade caiu absurda. Então hoje você tem crianças de 700, 800, 900 gramas, elas têm uma grande possibilidade. Uma criança hoje acima de 1 kg, a possibilidade de ela sair de uma UTI natal é enorme. Antigamente era zero uma criança que nasce acima de 1 kg. 1 kg, 1,5 kg morria. 1,2 kg, 1,3 kg, 1,4 kg. A criança precisava ser pelo menos 2 kg para ter uma possibilidade. Tinha doença do pulmão prematuro, doença da membrana e alina. Hoje tem uma substância que é administrada para a criança, para a criança não morrer durante a internação na UTI. Para isso tem respiradores super modernos. Então tudo isso mudou completamente hoje até a forma do obstetra encarar o pré-natal. Ele sabe que mesmo os pré-natais de risco, que é o que mais hoje, que eu acho que a maior preocupação hoje que obstetra tem, ele encarar e se qualificar o pré-natal de risco, mas ele sabe que ele tem uma retaguarda depois por trás disso, que vai dar para ele uma garantia de que essa criança tem amplas condições de sobreviver. Essa é a mudança do século, da década de 60, 70, 80, até 90 para cá, mudou muito, muito prognóstico das crianças e do pré-natal uma consequência, entendeu? Então nós tivemos mais segurança em trabalhar. Ela já é preparada para engravidar. O ciclo mensual hormonal dela é mensal, né? O que não ocorre normalmente nos animais não é assim, mas na mulher é mensal. Preparada para procriar o ciclo dela. Mas o que pouca gente sabe é que a mulher cada ciclo, ela tem 25% de chances de engravidar naturalmente. Então, quando uma mulher fala assim eu quero tentar engravidar, vai chegar no teu consultório, eu quero tentar engravidar, eu falo, olha, você vai ter um ano para tentar. A sua chance em um ano é 25%, então seria mais ou menos 3 meses, né? Dos 12 meses, 3 meses você tem certinho para engravidar. Aplicado a 4 ciclos, 1 você poderia engravidar. Se ela tiver um ciclo regular, com 28 dias, o fulano no 14º dia, é um ciclo hormonal aceitável, né? O espermograma do marido do normal, tipo tal, isso ocorre. Na realidade, o que as pessoas não entendem às vezes, é porque uma mulher que determinada não engravida, e ela, muitos médicos, muitas pessoas falam assim, você não tem nada. Isso é comum. Uma mulher não engravida normalmente sempre tem um motivo. sempre tem um motivo. Existe uma percentagem muito pequena, eles falam de esterilidade sem causa conhecida. Eu não consigo ser diagnosticada. Mas na verdade sempre tem um motivo. Mas uma mulher que chega com um ciclo no meu consultório, com um ciclo de 2, 3, 4, 5, 6 meses, que ela não menstrua, ela não deve estar ovulando, provavelmente. Ela está com anovulação, ela não deve engravidar fácil. Pode até ocorrer, mas é muito difícil. Então os exames, se uma pessoa quer engravidar e está com um ciclo regular, você deixa ela tentar durante um ano, ela tentar com um ciclo regular e engravidar. Agora uma mulher que está com um ciclo irregular já, que cicla 20, 60 dias, 80, 90, 100 dias, 6 meses, 1 ano, você já avisa ela preventivamente de que provavelmente ela não vai engravidar, que você vai continuar com esse ciclo. Você tem que tratá-la. Você tem que melhorar a condição e ver qual é a causa dela estar com esse ciclo dessa forma. Agora tem outras causas também, que não é só ovulação para a mulher não engravidar. Tem as trompas, também precisa ver se as trompas delas não são obstruídas ou não. Mas como vai saber? Tenta-se primeiro engravidar. Não conseguindo, você passa a fazer uma bateria de exames. Tem outras sombras, como estão os ovários. Se tem outras patologias associadas, se tem endometriose associada, se não tem. Se tem infecções associadas, se não tem. Se ela já fez cirurgias prévias ou não fez. Você tem que fazer um certo interrogatório. E se você achar tudo isso normal, não achar nada importante nela e o ciclo estiver bom, ela fica, vamos dizer assim, entre aspas, solta para engravidar. Não conseguindo, ela volta para o cura ao médico depois de um ano. Agora, nas pacientes que já tem uma coisa que no próprio interrogatório, na própria consulta normal, você já detecta que ela tem alguma alteração do ciclo hormonal ou cirurgias prévias ou alguma outra coisa que você encontrou durante a investigação, a conversa, durante a consulta, você já começa a atuar, evidentemente, para melhorar a condição dela para você obter a gravidez. E os exames em rotina, que são exames para qualquer doença que você procura saber. Um hemograma para ver se não tem anemias, um exame de uri se não tem infecção, uma glicemia para ver se não tem um componente de diabetes e outros exames, como as doenças adquiridas, doenças sexualmente transmissíveis. Você procura isso de uma forma geral, mas são coisas simples. Mas, basicamente, as mulheres, elas engravidam naturalmente, sem fazer nada. Esse é o normal. Esse é o que ocorre. Então, as mulheres ficarem preocupadas. Ah, será que eu vou engravidar ou não vou? Normalmente engravida. Normalmente não há problema nenhum. Tchau. 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 Obrigado.